Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos ao nosso canal Como Comprar Natura Online, a sua revendedora virtual e real, a Grazi Cosméticos. Já chega deixando o like e se inscrevendo no canal, que hoje eu vim mostrar pra vocês, olha quem está de volta, Natura Hoje. Muito bem, faz uns dois anos que a gente está numa campanha da hashtag Volta Hoje Natura. E aí, o que a Natura fez? Olha, a gente já conseguiu voltar o Chihaz, eu estou sem ele aqui. A gente conseguiu voltar o Tarot, em 2019 voltou o Tarot, em 2020 voltou o Chihaz e em 2021 voltou o Hoje. O que vocês não pedem sorrindo, que a Natura faz sorrindo também. Gente, é bem parecida a fragrância, tá? Alguns comentam que ela é um pouco mais fraca. Talvez devido a gente não ter conseguido exatamente aquela essência do Hoje, de 20 anos atrás, que é o que a gente guarda na memória. Mas o caminho olfativo, as notas mais básicas, eu vou ler aqui pra vocês, que é o floral de frangipani e a frésia. E as ervas finas, né? De cardamomo e coentro. Elas estão aqui, de volta, trazendo toda a sua recordação, a sua memória, tudo o que você quer. E tem na versão masculino e na versão feminina. As embalagens, elas são muito parecidas, então só muda assim o tom da caixa, que o masculino é mais escuro, o feminino é mais claro. A gente matando saudade, que eu acho que em épocas mais difíceis a gente fica muito carente das nossas memórias, né? Então, tudo o que nos remete a tempos bons, a tempos felizes, a gente quer de novo e quer mais, né? A vida acontece a cada hoje. Hoje é o seu momento e o seu lugar para mostrar ao mundo quem você é. Hoje começa um novo presente, uma nova possibilidade, hoje é todo pra você. Ele é um floral moderado, né? E o masculino é um amadeirado moderado. Ele é moderado porque ele tem uma, mais ou menos, uma duração de seis a oito horas, combinado? Do feminino, a combinação delicada das notas de rosa e lavanda com a surpresa boa de um toque cítrico de bergamota. Uma fragrância única que traduz seu presente hoje é pra você. E os masculinos foi uma combinação equilibrada de madeira cedro com o toque único das especiarias cardamomo. Uma fragrância única que traduz o seu presente. Hoje é pra você. E sempre lembrando, né? Que a Natura é uma empresa já na lista dos 100, né? Das empresas mais sustentáveis do mundo. Ela estava em 30º lugar. Então, ela é sempre preocupada com as embalagens que são recicladas, o álcool orgânico, a reciclagem, né? De toda a embalagem. Tanto que esses plastiquinhos aqui futuramente vão estar saindo das embalagens. Elas vão estar ganhando uma colinha, né? Que é mais biodegradável. Ela também tem essa parte aqui, né? Pra leitura da mão. E eu acho muito, muito, muito importante uma empresa que pensa no nosso futuro hoje. Então, já se inscreve no canal. Já deixa o seu like. E já manda pra alguém que tá com saudade do hoje. Os produtos estão à venda. A gente vai deixar o link aqui na descrição do vídeo. O preço, ele gira em torno de R$110,00 cada um. Tá bom? Eu fico esperando o seu like. E fico te esperando no próximo vídeo, combinado? Um forte abraço. Fica com você.